O Lúcio tava com a mão na cara toda hora, mano. Será? O Lúcio tava toda hora assim, ó, na hora do pause. Ele pausava e ficava assim. Eu tenho a experiência de jogar passando mal, rapaz. E não é nada bom. As pessoas no backstage, digamos assim, falaram que o Lúcio não tava se sentindo muito bem. Por isso que eles pausaram o jogo 2, viu? Ó, eu sei que ele tem, acho que gastrite, não, alguma coisa assim. Ele tem um problema no estômago. Acho que o Camilo também deve saber. Ele já parou pra treinar. Ele pede maçã e água, brother. Pelo amor de Deus. Ele já foi pra Coreia resolver os problemas dele. Quando ele tava no Flamengo ainda. Ele já fez, já se tratou e etc. Mas acho que, se eu não me engano, ele tem sim um problema no estômago. Fuma 60 cigarros por dia, porra. Ele não come uma maçã, velho. Não come uma maçã. Eu como maçã todo dia, tá? A galera que me acompanha na live aí tá vendo. Pra cuidar da voz também. É bom pra cuidar da voz, do estômago. É bom. Uma maçãzinha é salva, rapaz.